Música Gay é como o árabe, se fosse unido, dominava o mundo. Antes que alguém fique nervoso comigo por conta da frase, deixa eu já explicar que essa foi uma das muitas e polêmicas afirmações que a minha entrevistada já fez. Nascida em Cantagalo há 55 anos, cresceu em Niterói. Foi excelente goleiro de futebol, mas trocou uma possível brilhante carreira no esporte porque vestiu um dia um vestido de noiva e descobriu que preferia outro tipo de plateia. Cazuza fez música para ela, que viajou o mundo e conheceu poderosos. Foi maquiadora e cabeleireira de grandes artistas até que se tornou uma ela mesma. De língua fiada, de muita coragem, chocou os mais certinhos quando recentemente apareceu de smoking ao lado de duas belas modelos numa propaganda de calcinha e sutiã. Mora no Rio de Janeiro, já ganhou um troféu Mambembe por seu trabalho em teatro, trabalho esse que continua fazendo pelo Brasil afora. E o seu nome de verdade é Astolfo, mas só é conhecida por Rogéria. Aliás, Astolfo Barroso Pinto, não é isso, Rogéria? É, continua tudo no lugar. O que resta dele ainda em você? Tudo. Minha consciência de que eu não sou mulher, a consciência... Mas você nunca se confundiu? Você nunca chegou a achar, mas será que eu sou mesmo? Não, não, nunca pensei que era uma mulher. Não, nunca pensei. O meu problema sempre foi ser um artista. Independe de sexo, essa história. Não é verdade, você não tem essa consciência quando você é garoto. Com que idade você, por exemplo, descobriu que você gostava de se vestir de mulher? Não, eu vou contar mais ainda uma coisa mais... bem menor. Quando eu descobri, quando mamãe cortou meu cabelo, Príncipe Danilo, que a minha orelha estava afastada... Príncipe Danilo é aquele assim... É que ele corta aqui, a orelha fica de fora. Eu senti as orelhas um pouco afastadas. A partir daquela data, eu não sei se eu tinha oito, sete, a conta de mentiroso, eu passei a dormir de lado. Hoje, olha as orelhas. Porque você dormiu de lado o suficiente para elas... Porque eu já sabia que, ao crescer, minha orelha iria colando. Muito jovenzinho. Pois é, pois é isso que eu estou dizendo. Aquela vez que você vestiu o vestido de noiva, você tinha que idade? Ah, devia ter uns quinze... Ah, bom. Aí, então, você já tinha consciência de que queria ser artista. Artista, é. Mas, antes disso, você percebia alguma coisa não natural na sua sexualidade ou não? Sim. Eu era uma maluca, já Rogéria, muito cedo. Só que eu era filha de Bette Davis. Quem dava a porrada era eu. Ser um homem feminino Não fere o meu lado masculino Se Deus é menina e menino Sou masculino e feminino Você era uma menina forte, vamos dizer. As confusões que meu irmão, que é o machão, não chegavam em casa. Chegavam as confusões do Astofim, do Tofinho. Se apeliza o Astofim? Tofinho, Tofinho. Pode ser, irmão, vocês são? Eu tenho dois, irmão. Maravilhosa. A sua família continua te chamando de Astofo? Não. Minha mãe, um dia desse, assim que voltei de Paris, ela começou a me chamar de ele e ele. Um chofer chamou a atenção, dizendo, mas por que a senhora chama a sua filha de ele? A minha mãe virou para mim e falou assim, nunca mais vou lhe chamar de Astofo. E virou Rogério. Rogério, Rogério, tudo bem, mas eu tenho um irmão straight. Que é isso que você falou que é machão. Machão. O meu maior amigo. Que um dia, ligando para mim, falou, mas Rogério, eu tive um ataque. Digo, meu irmão, pelo amor de Deus, eu não quero perder a minha identidade. Você é a única pessoa que me chama de Tofo. Por favor, ele, poxa, me deu um escândalo no telefone. Mas todo mundo chama de Rogério, você virou a Rogério? Eu digo, mas você é a minha referência do que eu sou. Você virou a Rogério? É, eu virei a Rogério, mas a essência do Astofo é total. Porque, Marília, o problema era ser artista. Quando eu frequentava os casamentos, que eu via as noivas entrarem, que eu queria ver um vestido de cauda comprido, eu achava que era frescura. Tempos depois, eu fiquei sabendo que era um laboratório. Porque quando a mulher colocava aliança, que ela cantava, Eu estava do lado da mulher que estava cantando aquilo tudo. Durante muito tempo, eu confundi isso com bichices. Até que um dia, disse, não, era Deus te mostrando a ar dramática, o Hector's Studio, que você não teve, que eu só fui ter depois, que fui trabalhar com o Fernando Montenegro, até ver aí. Agora, mas essa dualidade não é uma coisa simples. Você disse que até agora... Eu já me lembro, mas começaram. Não, fora isso, quer dizer, você lida com essa dualidade de várias maneiras. Ah, de várias maneiras. Mas você disse que estranhou quando o seu irmão, de repente, tirou um referencial. Claro, tirou um referencial, meu, de Astolfo. O maior orgulho de ser Astolfo Barroso Pinto. Mas essa dualidade, esse Astolfo Barroso Pinto, com esta Rogério, já te levaram para um analista, por exemplo? Fui um analista, mas ele foi muito burro. Por quê? Porque eu estava com... Quando eu não durmo, eu tenho depressão, choro muito, chamo por Jesus toda hora. Só que quando eu entrei, eu comecei a falar muito em Deus, muito em Jesus, e ele olhou para mim e falou assim, tem um problema de religião seríssimo. Eu falei, que idiota e burro. Eu estava com uma depressão, não sei se está dormindo, eu nunca mais voltei ao analista. Você já teve aquela depressão brava de tomar remédio e tudo mais? Toda, já quis morrer. Já quis? Já. Mas e por quê? Eu tive uma crise de rinite, que eu não sabia, com uma crise de coluna. Então, você sabe que nós de gêmeos temos mercúrio que nos impulsiona terrivelmente. Agora, imagine, Rogério, que é isso aqui, com toda a rinite possível, numa cama assim, e o elenco olhando assim como se eu estivesse morta. Isso foi em que período? Isso tem... 15 anos atrás. Era um elenco de algum musical? Sim, claro. Eu estava no Piauí, querida, ainda por cima. E eu dizia assim, você não quer morrer? Toma comprimidos. Eu disse, não, comprimidos, não. Posso não morrer. Você atire. Eu digo, não. Chega lá embaixo, o cara vai me jogar dentro daquele negócio. Eu vou dizer, mas esse cara não cortou o negócio? Não será que era mulher? Porque a cabeça da gente vai a mil. Aí que vem a verdade. Se você tem Cristo interno, você não pode se matar, meu amor. E foi com esse processo que minha mãe pegou no telefone, porque eu sou uma pessoa que vou fazer 55 anos, mas que a mãe está ali. Volte! Eu estava numa crise de depressão, sistema nervoso, problema de coluna que eu não sabia, que juntou tudo com a respiração, aí quis morrer. Tive que voltar ao Piauí várias vezes. E essa religiosidade sua se acentuou a partir daí? Não, fui criada embaixo dos poderes de Deus Pai, Deus Filho e Deus Divino Espírito Santo. Não sei como uma pessoa pode virar cristã depois de velha, depois que passa por umas rebordosas da vida. Eu não entendo, porque Cristo, se não fosse Jesus, eu não seria Rogéria. Eu não teria uma mãe maravilhosa que lutou por mim, chorou lágrimas de sangue, minha mãe era uma mulher desquitada, meu pai me fez a Elza, me levou com três anos, vou cortar o cabelo das correntinhas. Mas é a Elza, quer dizer, roubada da sua mãe, é isso? Não, da minha mãe, da minha avó, que mamãe não deixaria, mamãe daria uma cacetada na cara dele. Mas vou levar o cabelinho do Astolfo para cortar. Levou, você sabe que é uma mulher desquitada, naquela época, minha mãe chorou lágrimas de sangue para me ter. E ela conseguiu. E eu tive dessa mulher toda a religiosidade, todo o amor... Toda a compreensão disso. Toda a compreensão do mundo. Quando você resolveu que você gostava de se vestir de mulher, isso deve ter sido um processo doloroso na sua família. Não, foi para ninguém. Eu era mariquinha da família, ninguém ousava. Menino, não estou dizendo a você que era filha de Betty Davis. Se falasse comigo, eu já tirava o meu revólver e dava sete tiros. Mas eu achei que talvez... A personalidade era muito forte, Marília. Ninguém chegava perto de mim para comentar esse assunto. Eu só apanhei na vida, e muito, e gostaria de ter apanhado muito mais, umas varadas de goiaba nas pernas, para estudar, Marília. Você estudou até o quê? Eu fiz até o terceiro... científico. Você terminou o segundo grau. Segundo grau, depois comecei a ler, viajei, aí vem aquela bagagem da gente e tal. Você jogava futebol de verdade? Como bom brasileirinho? Eu vou te contar uma história. Essa história é incrível. Meu irmão era o goleador do time. E eu era bam, 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 que mandava parar o time. Aí eu ia dizer, mas era muito macho? Não, não era macho, era uma questão de artista que eu já era de líder. Então eu dizia assim, quero jogar. Não, aqui você não vai jogar. Era o único momento que eu não podia mandar, porque era futebol, eu não entendia, só entendo de futebol a partir dos anos 70. Eu ia dizer, meu irmão, meu irmão machão, querido. Eu dizia, Assis, saia do jogo, porque ele era o goleador do time. Meu irmão saía. Por isso que a família tem isso. Meu irmão saía. Sem vergonha do irmão homossexual, porque eu era uma maria que... Era mesmo. Isso aqui perde. Meu irmão saía, o time começava a perder. O que eles faziam? Então bota o Astor Flar. Eu ficava, meu irmão vinha, atrasava uma bolinha, eu pegava. Mas de vez em quando aparecia um tal, tipo Nelinho, com aquela porrada. Quando a bola vinha, eu fazia, ui, a bola entrava. Então você não foi esse grande goleiro que eu disse. Não, não foi, não. Que vexame. Não, vexame nada. Ótimo, poder a gente discutir essa entrevista bem alegre. Não, você fazia o que vexame, o goleiro, ah! Ah, eu vim, Marília, levar uma bola. A bola antigamente era desse tamanho. Bola de capotão. Menina, aí todo mundo vinha, meu irmão vinha. Aí, como eu já tinha entrado no jogo, eu disse, agora vocês podem botar o goleiro. O que eu queria provar é que eu ia entrar no jogo. Agora, você disse que passou a entender o futebol depois dos anos 70. Você tem um time de preferência? Atualmente, não, porque o futebol brasileiro... Eu estou mais preocupado se o Ronaldinho está jogando bem, se o Edmundo está fazendo bons passes, porque os times... É uma confusão de jogador, meio campo. Muito jogador de salto alto. O número um não está jogando legal, o treinador pega um time aqui, pega ali dois, três dias, aí já acha que é o máximo, aí vai jogar com a Noruega, leva lá de quatro a dois, a Noruega da Noruega está chata. São chamados jogadores de salto alto hoje em dia, porque é muito dinheiro. Mas é uma falta de ensaio, Marília. O ensaio que eu digo é de treino. Eles não treinam o suficiente. Porque tem medo de quebrar, porque valem muito. Tem toda uma questão de dinheiro aí por trás, que é muito sério. Mas é aqueles dez gols que o Romário perdeu lá naquela Copa. Eu vou fazer uma pergunta tão indiscreta. Pode fazer, você pode fazer tudo. Você já teve romance com algum jogador de futebol? Tive com o goleiro do Cosmos, quando estava em Porto Rico. Jura? Foi quando eu conheci Pelé. Você teve caso com o Pelé também? Ah, que susto. Aqui eu perguntei se você teve um caso com alguém. Pelé me ensinou uma coisa. Porque Porto Rico não tinha futebol e o Cosmos foi a Porto Rico. Então eu vi o time do Pelé... Que o cara era americano? É americano. Ah. Aí o time do Pelé deu de 12 a 0. E com o Pelé eu comecei a compreender como não me irritar com jornalistas, com fãs, com confusão, porque o Pelé não perde. Como é que é? Ele apenas olha para o segurança e ele é sempre o bonzinho. Ele finge que é simpático. É simpático. Você sabe contar uma coisa horrorosa. Não, ele olha assim. Porque era um cara muito educado, né? E eu ficava besta de um país... Um país... Porto Rico, né? Pertence aos Estados Unidos. Que não tinha tradição de futebol. O Pelé, qualquer pessoa... Ele me ensinou a maior lição de humildade. Qualquer pessoa que viesse com uma máquina de uma terra onde não se jogava futebol, porque eu estou falando de 74, o Pelé se levantava e batia a foto. Sem uma cara feia. Me lembrando o Fernando Amontenegro. Então eu fui por aí também. Nunca mais fiz uma cara feia olhando nos lugares. A primeira coisa que eu falo para a mulher que está limpando o banheiro... Boa tarde, minha querida. Que brasileiro... Você pode ser o maior talento. Mas se você não for simpática... Você está perdido. Vou fazer um intervalo aqui de frente comigo. Rogéria, uma das mulheres mais conhecidas do showbiz. A gente volta já. Estamos de volta com Astolfo Barroso Pinto. Bobagem, Rogéria. Olha aqui, você é uma pessoa muito alegre. Graças a Deus. Muito simpática. Você acabou de dizer no bloco anterior que o brasileiro, o artista, se não for simpático, está perdido. Perdido. Mas você, ao mesmo tempo, tem observações cortantes e agressivas. Tenho, é. Eu queria saber se essa é uma personalidade que você teve que desenvolver para se defender. Foi, querida. Oi, você. Ai, dar uma entrevista para você é tão fácil. Eu tive que desenvolver. Porque, até então, quando o Brasil não era tão violento, quando alguém me dizia alguma coisa, eu me tinha abofetada. Diziam o quê para você? Quer dizer, não dizendo para mim. Falando com outro tipo de gente, mas eu... Você sabe que a cabeça da gente... Essa foi para mim. Eu já chegava e... Até que eu fui compreendendo que, hoje em dia, se você fizer isso, a pessoa te tira numa navalha ou um revólver, te dá um tiro. Então, a coisa foi tendo que ser mudada. E, como o meu público... Claro que eu tenho um público masculino, muito acentuado. Mas o meu maior público, quem me fez no Brasil, foram os jornalistas, em geral, homens e mulheres, e as mulheres. Por que as mulheres? Ah, porque a mulher é que é minha maior fã. Mas por quê? Por causa do meu elo familiar, do filho. Eu sou um filho que nunca... Nunca fiz murchosso para minha mãe, Marília. Mas, espera aí. Mas a gente não conhece esse elo familiar, a menos que você conte. Quer dizer, o que eu tenho na minha frente, o que as mulheres que fazem o seu sucesso têm à frente, é uma mulher. Uma mulher que, assim, vamos dizer, o natural seria que as pessoas reagissem, as mulheres particularmente, com um nervosismo, assim, olha, vem aí uma competição... Não, ao contrário, eu não faço isso. Por exemplo, o cabelo. Se eu corto o cabelo, elas reclamam. Eu fui assistir um show do Elimar Santos, no Imperator, e eu fui fazer um pipi no intervalo. Quando eu entrei, tinha umas... Banheiro das mulheres. ...mães mulheres. Tinha umas 50 mulheres. Mulheres no Imperator, no Meia, mulheres maravilhosas, mas super caretas. Quando eu entrei, Marília, foi a maior consagração da minha carreira. Elas gritavam, senhoras... E a mais senhora de todas bloqueou e falou assim, o teu pipi está muito forte, né, minha filha? Vai no meu lugar. Ela tinha 67 anos. É mesmo? Eu saí dali... Você não achou uma explicação a não ser esta... Uma empatia, uma verdade que eu jogo no olho. Olha, minha filha, não vim aqui para confundir. Eu sei que não sou mulher, mas através do meu homossexualismo, eu tenho uma mulher. Como você tem essa mulher? Basta receber uma flor. Ela é cheia das imagens românticas. Olha aqui. Eu quero falar, já que estamos falando de verdade, eu quero perguntar para você se é verdade que a primeira vez que você fez sexo foi com lutador de boxe e você ganhou dinheiro para isso. Ai, que horror. Uma das coisas que eu nunca fiz foi esse tipo de misturar dinheiro com sexo. Se eu li em uma entrevista sua, de muito tempo atrás. Não, não, não. Dinheiro não entrou. Ao contrário. Eu era jovenzinho e não foi um sexo completo porque ele tinha medo da minha família. Eu devia ter oito anos, Marília. Ai, meu Deus. E você ri? Você acha que era natural fazer sexo aos oito anos? Mas é claro, eu já era uma moça. Aos oito anos, ninguém é, Rogério. Nem mulher de verdade. Imagina. Precoce. Geminiana, ascendente, liama. Eu acho que isso é sexualidade masculina. Não. Porque oito anos de idade é muito criancinha. Sim, mas ele tinha tanto medo que ele era o boxer da história. Ele não tocava porque o medo da minha família, porque, afinal de contas, ele tem 14 tios. Esse cara podia ser morto. Então, olha a minha cabeça com essa idade. Todo mundo diz que eu sou mariquinha. Mas, se eu for ao médico, vão ver que eu nunca fiz sexo. Porque o meu homossexualismo é estar na minha cabeça. Eu só fui para a cama com alguém quando eu decidi, realmente. E isso foi com que idade? 15. E nunca entrou essa parada de dinheiro na tua vida? Nunca. Isso é famoso no meio delas. Porque, quando eu era estrela do Carrossel, elas diziam assim, quanto você está ganhando? Eu digo, X. Se você for para a esquina, você vai ganhar mais. Eu digo, meu amor, a mulher que eu tenho, que eu possa ter aqui dentro, não pode ir para a esquina. Ela quer ganhar o Oscar. Você ainda se viste de homem quando virou maquiadora na TV. Você foi contratada na TV Globo durante um bom tempo. Tempo, foi. Mas, antes, você conhecia a televisão porque você era maquiadora e cabeleireira da TV Rio. Quem era que passeava por esses bastidores nessa época? Você quer contar uma história? A Fernanda você fala sempre. A Fernanda, o primeiro dia que ela estava grávida, ela chegou perto de mim e falou assim, Rogerinho, porque eu nunca vi Fernanda falar uma palavra não, só em cena. E você era Rogério? Porque o nome foi Zélia Hoffman que mudou. Porque Astolfo não funcionava. E um dia tinha um diretor da TV Rio que chamava Astolfo. Aí eu entrei no lugar, Astolfo estão chamando, quando eu entrei, o cara falava, não é esse viado, paga o diretor. Aí, Marília, eu mudei imediatamente para o Rogério. E quando me vesti de mulher em 64, no Carnaval de 64, as pessoas perguntavam, como é teu nome, Rogério? Quando eu fui para desfilar de Dama da Noite, Rogério, não foi nem eu que botei o nome. A partir de 64, você passa a se vestir para sempre de mulher? Não. De mulher, só depois que fui a Paris, botei um aplique na cabeça, com cara de meio lavadeira, meio lá, meio cá, para ver se passava no metrô. Porque pagar mico. Porque no Brasil eu não posso. Todo mundo sabe que é Rogério, tudo bem. Mas na Europa, passa por mulher aí, cara. Passar por homem vestido de mulher, meu horror. Você foi fazer esse teste no metrô, é isso? Foi fazer um teste no metrô. Com o Danidã. Saí, entrei no metrô em Pigalle, saltei em Montparnasse, na Rue Vavã. Quando eu entrei no carrossel, ela virou e falou assim, você já está pronta, já pode se vestir. É mesmo? Aí eu comecei a tomar hormônio e... Você tomou hormônio por cinco anos? Não tanto, Marília. Mas antes de chegar no hormônio, peraí, você não acabou aquele assunto de TV Rio. Aí você disse que Fernanda Montenegro chegou para você, Rogério. Meu primeiro bebê. E eu não conheço Fernandinha. Eu tenho loucura para conhecer Fernandinha, porque... Você não conhece a Fernanda pessoalmente? Pessoalmente, é. A Fernandinha Torre? É, não conheço. Eu tenho uma loucura para dizer para ela, menina, tua mãe, eu botei a mão na barriga e ficava pensando, ai, meu Deus, se for atriz, será que vai ter talento? E quando ela estreou, já aos 15 anos, a gente via que era aquele talentaço. Mas a história que eu quero contar engraçada é com a Elis Regina. Porque como eu era o Rogério que saía nas candinhas com Darlene Glória, Darlene inventou uma história que, inclusive, eu dei em cima dela. Deu? Mentira. Ela queria me fazer, eu que não quis. Foi. Mas ia ser uma bela iniciação, né? Ah, não. Eu gostava dela como eu gosto de você. Sim. Quero te ver maravilhosa, quero te ver arrumada. Quer dizer, eu pegava minhas coisas, botava em cima, mas daí... Você nunca atrasou com uma mulher? Já. Já atrasou com... Deu certo. Eu compreendi o porquê que os homens gostam tanto. Mas você funcionou tudo direito? Posso falar tudo? Pode, se não for muito... Porque o marido dela estava na parada. Ah, entendi. Foi uma homenagem, foi homenagem à toa. Homenagem à toa? O cara que se excitava vendo você fazer... Genebra. É mesmo? Genebra. Ah, estrangeiros. Agora a coisa... Estrangeiros não, você é estrangeira lá. A coisa foi terrível, porque ela se apresentou com um vestido de Chanel na minha frente, que ali... Aquela feminilidade é que... Digo, ai, meu Deus. E ele, mas eu quero que você saia com a minha mulher. Eu digo, meu filho... Não. Não faça isso comigo. Não faça isso comigo. Aí ele me ofereceu um apartamento, triplex. Aí eu virei e falei assim, você vai deixar de ganhar um apartamento que não vai comer uma mulher? Manda vir da mulher. Ela veio... Aí eu vi, porque eu tinha muitas ideias na cabeça de que mulher não tinha orgasmo. Eu sei que a mulher berrava tanto, gritava tanto. Eu me senti Sheryl Stone em cima da mulher. Ela puxava meu cabelo, puxava meu peito, ela puxava tudo. E eu assim, já começando a esmaecer o babado, pensando no marido. E aí, onde eu tive uma grande lição da vida, eu falei, não deixe ela perceber que você está decaindo sexualmente porque ela vai ter um problema para o resto da vida. Aí eu fui para todas as fantasias para não fazer com que ela apagasse um mico na minha frente. Acho que foi muito legal com ela. Foi mesmo. Agora, foi legal com você também. Ganhou o triplex ou não? É. Não acredito, você tem um triplex em Genebra? Não, em Genebra não. Comprei em Diterói. Escuta uma coisa, voltando à história da Elis Regina. Elis Regina. É muito engraçado, porque eu era um maquiador muito requisitado. Então, todas as mulheres no teu nível eram 17, porque o programa era ao vivo. Eu tinha que maquiá-las às tapas, porque eu era o maquiador que melhor fazia. Um dia, chega uma garota, me maquia. Você sabe aquela bichinha pretensiosa, aqueles dias, não é? Eu olhei e falei, imagina, não dei nem bola. Aí virei e, de repente, eu escutei ela falar outra vez, me maquia. Baixinha e vesguinha. É. Aí ela virou, maquia. Eu falei, garota chata, mas nós geminianas temos um problema terrível. Se a gente faz uma coisa dessas e volta para o lado. Quando eu virei a cabeça, ela estava assim, magoada. Deus me avisou na hora, porque eu peguei a garota. Eu fiquei com remorso. Sentei Elis na minha cadeira e comecei a passar essa energia que nós temos de mercúrio e ela gostou de mim. Fiz uma maquiagem maravilhosa, endireitei, mas o calor humano, porque ela já vinha com o disco do Carlos Imperial Brotolândia que ela estava odiando. Depois que eu maquiei, que ela consegui colocar no lugar, porque ele dizia peixe, né? Ela falou assim, você vai me ver cantar? Jair de Talmaturgo. Não. ODD Orniex, Paulo Gracindo apresentando, Darlene Glória, Rosinda Rosa e Valentina Godoy fazia as Garotas Propaganda. Emelinha Bárbara estrela do programa. Eu vou te ver. Quando ela entrou para cantar, ela cantou You do something to me. Quando ela acabou de cantar, ela já veio assim. Mais forte. Oi. Você gostou? Você vai ser a maior cantora do Brasil. E depois daquilo, toda vez que encontrava comigo, que uma vez, no Casa Grande, o público não estava... Ela veio para São Paulo, houve um problema, né? Ela veio para São Paulo, o Rio de Janeiro quis dar uma espécie de desnobada, porque aí era a Betânia lá e ela aqui. E um dia, ela estava no Teatro Casa Grande e eu, amiga, fã, chetona, eu senti que o público não estava aplaudindo a altura da maior cantora. Aí comecei a me atracar com o público. Mas ele já volta de Paris, já de cabelo de uma gata. Agora, você voltou de Paris em que ano? 73. 73. E eu dizia, você não vai aplaudir? Ah, não. Me atraquei com a plateia. Aí todo mundo começou a levantar porque eu fiz um rebuliço. Quando eu desci no camarim, que ela abriu a porta, ela estava grávida, acho que era do último filho. Ela abriu, olhou para mim e fez assim, eu logo vi que era você que estava aí, esse povo não me recebe assim. Esse é o Tofinho contando histórias aqui de frente comigo. No intervalo, ela volta em seguida. Até já. Estamos de volta com Astolfo Barroso Pinto, a Rogéria, que durante anos tomou hormônios. Você tomou o quê? Você falou que não chegou a cinco anos. Olha, não. Eu vou fazer uma confissão a você que já andei... Tomei coragem. O primeiro hormônio que eu tomei, eu fiquei dois anos impotente. porque uma travesti me contou, um travesti me contou que tomou hormônio e que, na verdade, o pirulito dela ficou desse tamanho. E você não olha para mais ninguém. Não, o problema não é diminuir. Mas diminui também. É, porque murcha tudo, é como se estivesse no mar Adriático, aquele de água fria ou do Titanic que encolhe tudo, você está entendendo? E foi um horror porque eu estava no auge da beleza física com esse cabelão com 29 anos e os homens passando e eu... me sentindo... Não sei o que é. Inapetente. Inapetente. Completamente. Foram dois anos terríveis, de muito sucesso artístico, mas nada de cama. Até que fui a Genebra e descobri um outro hormônio chamado ovocicline, porque o primeiro é progenom retar, que é um terror. O ovocicline, eu senti o peito fazer ploc, ploc, ao vivo, olhando. Crescia? Crescia. e não me prejudicava o sexo. Mas você tem silicone. Não! Nada. Aqui! Mas mesmo depois que você parou de tomar, não... Não murchou. Não murchou. Agora, e é o hormônio também? Foi o hormônio que fez você perder os pelos? não. Foi eletrólise, que eu tô aqui pra não mentir pra você. Cara a cara com você. Eletrólise. Muita dor, muito choque na cara pra tirar... Porque não que eu tivesse um barbão, mas travesti com sombra de barba no bigode, você tem que matá-la. Atalada, porque é horrível. Sofri muito. Tinha que tomar até uma droga. Você fez isso onde? Paris. Agora, antes de Paris, tem uma história sua com a África. O que foi aquilo? Foi a glória. Passei a tropa na cara. Ai, não acredito. Que história é essa? Porque Portugal tava em guerra com a África. Nessa época não existia a AIDS. Então, você já imaginou o que ela aprontou? Você aprontou. Rainha das Forças Armadas. E você fazia show lá? Fazia show. Fazia show. Era considerada a rainha do musical americano. O que você fazia? Você cantava ou dublava? Não, eu cantava. Nunca dublei. Eu só duplo Marilyn, porque Marilyn tem uma voz tão característica, porque você vai ter que fazer o personagem, a peruca, o resto tudo é com voz. E era a sua ídola? Foi a mulher, porque mamãe, eu levei uma porrada no primeiro dia que eu botei um vestido de mulher. Porque eu botei uma Catalina preta e uma saia amarela. Minha tia contou pra minha mãe. Foi o primeiro soco que eu venho a minha mãe na cara. E ela sempre disse... Vem a ver, Astolfo, vem a ver o que Astolfo tá fazendo. Não, ela contou. Ah, não, eu tô aqui no telefone, não era telefone. Não, minha mãe me pegou na rua e falou, vou te dar um soco na cara, não por mim, pela sua tia. E era uma saia amarela. Então, foi a primeira vez que eu me vesti de mulher. Eu tinha 12 anos. E o que tem a ver com a Marilyn? Mamãe disse, o carnaval acabou. quando eu... Você vai pro cinema, eu entro no cinema, qual era o filme? Hout Mera Milionaire, Como Agarraram o Milionário. Ela canta Diamonds, Diamonds. Aquele filme, se eu já tinha tendências, consolidou-se totalmente com a Marilyn, porque eu não conheci mulher mais feminina. Eu não conheci a mulher mais feminina. Adorei. Tanto que meus ídolos são Marilyn, Bette Davis e Judy Garna. Olha só a cabeça. E aí você ficou um tempo na África e saiu de lá porque era tão satisfatória assim a praça. É, mas como não existe tendência à prostituição, meu negócio é o artista. Eu tive que sair dali. Porque estavam te solicitando para isso. Não, já queriam me mandar lá para dentro da África mais ainda porque eu já estava com um contrato de seis meses vencidos. Aí eu falei, está na hora de eu ir embora. Aí eu fui para o meio da África fazer um show, ganhei um dinheiro, comprei a passagem, fui para Portugal, cheguei na Espanha, fiquei dez dias sem trabalhar, porque diziam que eu era estrela do Brasil. Chega a Rogéria de cabelo curto, vestido de homem, as estrelas lá, peitão, pluma. Eu fiquei dez dias sem trabalhar lavando pivada. O pessoal assim, até que uma amiga chegou, o Brigitte de Búzios, virou para ele e falei assim, mas você não sabe que ela é estranha do Carlos Machado? Ah, não, sei o quê. Aí, de repente, comecei a fazer, ela pediu um teste. No que ela pediu um teste, virei a primeira figura da Espanha. Até que ele quis cortar... Barcelona. Quis cortar o quê? Meu babado. Que susto, pensei que fosse cortar outra coisa. Era isso mesmo? Cortar o meu babado. Por quê? Porque a polícia chegou, eu trabalhei com um franco. Sou antiga, né, Marília? Eu trabalhei com um franco. Então, eu arrancava a peruca, o meu cabelo começou a crescer, já fui ficando com áreas de Kinovac, porque cabelo é a moldura de tudo. Até que sete meses depois, a polícia chegou e falou, E eu dizia assim, Meu Deus do céu, mas que mulher é essa poeirada que vira mulher? Mulher tá na cabeça dela. E ele veio com uma proposta, o senhor Rocamora, mira, chica, te pago la operación y tu vas a ser la estrella de España. Agora, tu já imaginou uma mãe com uma carta, pelo amor de Deus, o Brasil tá dizendo que você vai cortar o Lulu. Pelo amor de Deus, minha mãe não sabe que eu já sei o que é o lucro, que eu não vou fazer uma loucura dessa. Mas aí, ele quase que me obrigou, porque naquela época fazer operação, elas não tinham dinheiro pra fazer operação. Então, ele vinha com a proposta de bicha burra. Financiaria? Não, me botou de bicha burra. Eu pago a operação, pós-operatório, pode ficar um ano sem trabalhar, depois volta pra televisão. Eu olhei pra ele e falei, Senhor, sim, mas Medeja, me deixa ir a Andorra. O que vai ser a Andorra? Vem a neve. Mentira. De Andorra você fugiu. Fui a Paris fazer um teste. que a Valéria já estava em Paris. Venha pra Paris. Eu digo, mas eu estou trabalhando com coccinelli, meu problema é trabalhar com gente importante. Mas aqui é Paris. Aí a polícia deu em cima, fiz um teste. Quando eu cheguei no carrocê, elas olharam assim também, os travestis mais bonitos já viram na minha vida. Mas aí, eu dizia pra mim assim, se você trabalhou com as mulheres mais belas no Brasil, trabalhou com o Carlos Machado, vai ter medo desse... Você trabalhou em cassino com o Carlos Machado ou não? Não, com o Carlos Machado não. Eu trabalhei no Bellevue de Biarritz. Eu trabalhei no Flamboyant de Porto Rico. Esses são cassinos? Cassinos. E não achei nada interessante. Não? Não. Foi uma decepção. Por quê? Porque eu não jogo. E é sempre tudo muito misturado? Misturado. Eu fui pra olhar as mulheres de diamantes no dedo. No Brasil, você nunca fez cassino? Eu fiz agora. Agora? Agora não pode ver proibido. Ai, meu Deus. Onde? Que lugar? Todo mundo sabe. Sem falsidade. Todo mundo sabe que tem cassino clandestino espalhado por essa terra. Eu fiz em Cuiabá. Num cassino clandestino. Você é a favor? Tá pra passar a lei? Claro que eu sou a favor. Você é a favor da abertura do cassino? Você precisa trabalhar. Você já imaginou quantas casas de espetáculos nós, artistas, teríamos pra nos apresentar? Seria fantástico. Agora, não quero perder um assunto que você tocou um pouco antes. Quiseram cortar o seu babado. É. Você disse que era contra. Com o avanço da medicina de lá pra cá, você acha que hoje é razoável, é justo que essas operações estejam sendo feitas no volume que estão sendo feitas ou não? Eu tenho que falar por mim, né, Marília? Ah. Eu não sou de acordo. Por que não? Porque eu não acredito. Eu não acredito em quê? Eu não acredito porque eu conheço o órgão genital de mulher. e não é a mesma coisa. Aparentemente é igual? Não, nada. Nem isso é igual? Só em pé. Em pé, você quer dizer de frente? De frente e em pé. Você já olhou pra um direito? Eu já vi mais de cem. É mesmo? E qual é a diferença? Total. Eu costumo classificar o órgão da mulher como um livrinho que tem duas páginas pra um lado, duas pro outro, cor de rosa e uma cachoeirinha no meio. A história não é mais... A história não é assim. Ah, não. Não, não. E depois eu descobri que mulher não é uma questão de sexo, é uma questão de cabeça e feeling. Você está entendendo? Eu nunca seria uma mulher. Dessas mulheres ou desses homens que fizeram a nossa operação, você teve a curiosidade de perguntar se realmente o prazer é extirpado junto ou não? Elas nunca dizem se é um código entre elas que você nunca poderá decifrar. Mas várias já chegaram perto de mim, amigas, e disseram assim, nunca pense nisso. Eu digo, você está falando isso porque você sabe que eu nunca pensei. Eu sou maluca. Não. Agora, vou aproveitar também um outro assunto que você tocou. Você disse assim que na África foi aquela festa porque não eram os tempos da AIDS. Prazer total. Você disse também que você depois, você citou o prazer de novo na hora que a gente falou sobre hormônios. Eu gostaria de saber se mudou o seu enfoque sexual, quer dizer, da busca de sexo ou do prazer pelo sexo depois do evento AIDS. Ai, totalmente. Mudou? Totalmente. Dá muito medo? Ai, dá. Dá porque quando eu vejo uma paquera, eu já, cabeça da gente já faz um roteiro. Eu digo, ai, será que esse homem está doente, já quer se vingar em cima de mim? Eu já entro nesses grilos. Aí, camisinha, por tudo quanto é lado, vou sair fantasiado qualquer hora de camisinha. E entrou um pânico. Total. Uma outra coisa que eu queria saber em cima dos hormônios. eu entrevistei um travesti também que está entrando no que seria na mulher a fase da menopausa. Ele disse que tem. Tomou hormônios e disse que tem, porque é um travesti que é mulher para sempre, quer dizer, nunca mais se mexeu de homem. Eu tive também. É isso que eu ia perguntar. Existem, mas são sensações semelhantes ou não? Eu não sei, porque como eu não sou mulher, eu não sei como é em mulher. Eu te conto, assim, calores. É, sim. Tem isso igual? É, como homem, é, sem precisar ter mulher. Mas o homem não tem, que saiba homem, não tem isso. Existem características muito marcadamente femininas nessa passagem, vamos dizer. Ah, mas eu acho que o homem passa por isso. Sim, porque nessa hora eu não estava pensando que era Rogério uma possível mulher. Eu dizia, gente, será que isso é menopausa de homem? O que é? Calores, acordar no meio da noite, é isso? Sufocada. Angústia. Angústia. Querer ficar sozinha. E como é que resolve isso? Que mulher faz reposição hormonal? É, a gente não pode, né? Eu ia para a autoanálise. Quer dizer, se não está maluca, a idade está chegando, se mulher tem esse problema, homem deve ter também, segura o topeteco e toma um lexotã. É isso? É. O que que a idade te tomou de verdade, verdadeira? Ao contrário. Eu sou de uma carreira que só funciona quando você é jovem e bonita. Eu sou uma pessoa que vou fazer 55 anos agora em maio, sou mais famosa, mais prestigiada hoje do que era quando tinha 21 anos. Você não está se consolando muito com isso? Não, não, não. Não, nada? Não, nada. Você acha que a idade não te tirou nada? Não, não, ao contrário. Olha que eu recebi um acidente que quase morri, você sabe? Esse acidente foi em 1981. Dia 24 de dezembro de 81. Você teve que rever a vida como normalmente as pessoas... Não, eu achei que a vida tinha acabado para mim. Acabou a minha vida. Mas por quê? Por causa das cicatrizes? É, porque eu não me olhei durante 10 dias. Mas aí o hospital, as enfermeiras pediam tanto autógrafo que diziam, mamãe, eu não estou numa clínica de repouso. Eu estou dando autógrafo com a cara quebrada. Foi quando eu decidi me olhar no espelho. Aí foi a... Fala a verdade da vida sabendo que não me enganei. Eu me olhei, eu falei assim, eu achava que tinha me acidentado, mas eu não pensei que tivesse ficado assim. Eu estava desfigurada. Falei, ninguém vai mais me amar. Aí foi terrível. Foi terrível. Mas eu voltei para casa no mesmo banco da frente e eu só tive uma crise de choro quando eu estava com a mamãe sozinha. que eu aí tive uma crise de choro. Bibi Ferreira, me olhando, disse assim, isso se arruma, minha filha. Pior seria se tivesse quebrado uma perna. Eu fiquei chocado no dia. Mas 45 dias depois, a Globo me apresenta um contrato, eu vou ser estrela do programa do Agil do Ribeiro e volto ao teatro e Bibi tinha razão porque se eu tivesse quebrado uma perna, eu não poderia voltar em 45 dias. Porque quando eu entrei naqueles camarins que eu encontrei em você sempre, quando você estrelava aplauso, que a Isis de Oliveira me viu, que a Lucinha Liz me viu, o rostinho delas de pena foi uma coisa assim, ai, coitada, acabou. Aí o Silvinho, que Deus o tenha, e o Juan Carlos Berardi, maquice. Silvinho, Silvinho cabeleireiro. Cabeleireiro, maravilhoso. Maquice. Aí ele puxou, porque aqui, Pitangui já deu uma ajeitada, porque eram avenidas, eu tive scalp, eu tive levantamento, eu perdi tecido aqui. Eu estou vendo, eu vejo assim, vejo com muita delicadeza, quero dizer, vejo muito pequeno o corte, mas vejo uns dois ou três cortes aí. Então, foi uma coisa assim, terrível. Então, achando que ninguém iria me amar, hoje, quando eu encontro uma pessoa que me dá um beijo aqui, a minha carreira, eu posso dizer que foi antes e depois do acidente. De frente comigo, Rogério, esta mulher conhecidíssima no Showbiz, o intervalo e a gente volta em seguida. Até já. Estamos de volta com Rogéria e aí eu queria ganhar muito esse bloco botando uns temas para você. Verdade e mentira. Por exemplo, vamos falar de mentira. Consta que travesti gosta muito de enfeitar e dizer assim que vai para a Europa e foi tudo maravilhoso, meio apêra maravilhoso, conheci as pessoas mais importantes do mundo, namorei príncipes, etc e tal, e que na verdade tem muita dureza lá. Eu quero saber assim. Mentira, mentira. Como é que é? Nem sempre acontece. A Valéria aconteceu, com ela aconteceu. Aconteceu o quê? Valéria, eu vi ganhar um diamante. Como é que é o nome de verdade da Valéria mesmo? Walter Fernandes Gonzalez. Walter Fernandes Gonzalez. Encontrei com ela outro dia em Punta do Leste uma senhora de colagem de pérolas e Itaia Preto. Porque agora ela pegou a cidadania espanhola. Valéria, eu vi ganhar um Piaget de safires e brilhantes, vi ganhar um blanc bleu. Explica o que é. É um diamante branco azul, é o mais puro, de 40 quilates. Nossa Senhora! Mas aí, ela, em vez de ficar com este homem na vida, que era um italiano, dono de Varese, dos calçados, ela veio para o Brasil se hospedar no Hotel Glória e se achar, sabe, falei, não é por aí. Ela ganhava uma fortuna, ela ganhava um apartamento por semana. Mas você que já foi para lá e voltou, dizem também que, na verdade, o sucesso importa para a gente a proporção em que a gente é reconhecido no quarteirão da nossa infância de preferência. É isso? É verdade, é verdade. Bom, já que você falou de dinheiro, dinheiro, essa sua carreira, essa sua vida, deu para juntar? Você está bem hoje ou não? Graças a Deus, a minha meta era o apartamento. Mas um amigo dizia para mim assim, você não tem 30 anos, pense que não pode passar dos 30 sem ter o apartamento da tua mãe. Por isso aquela história de Geneva, quando ele me veio um apartamento, eu digo, epa, eu vim por prazer, então ofereço um apartamento, então vamos lá. Então, eu comprei um grande apartamento para minha mãe que não quis sair de Niterói, consegui comprar um apartamento no Leme, vivo razoavelmente bem, mas mais do que o dinheiro é minha fé em Deus e minha honestidade para comigo mesma. Não estou rica, não. Preconceito. A gente está em 1998, fim de milênio, fim de século. Mudou muito? Marília, eu vou te dizer uma coisa, sinceramente, o brasileiro me trata totalmente diferente. Mas porque você é uma estrela, digamos ou não, você também, você é uma estrela, é uma mulher inteligente, observadora, então você pode ser objetivo. totalmente diferente. E quando eu me trata dos outros travestis? Eu me trato. Quer dizer, o preconceito continua aí? Ah, continua. Continua. E é violento? É violento. Você nunca foi vítima de violência? Não, porque eu... dou porrada também, né, Marília? Agora não tanto, porque hoje em dia as pessoas são muito violentas. Mas eu, por exemplo, uma vez eu estava no Mato Grosso, eu vi duas meninas passarem, eu achei uma grossura de um cara meio bêbado, maluca, imagina, se meter com bêbado. E eu vi, eu escutei ele dizer duas coisas que eu me pus na pele das duas garotas. Sabe uma cantada de homem grossa que fala nas partes íntimas? Sabe o que eu fui fazer, Marília? Eu fui me atracar com um cara bêbado, que cada porrada que eu dava nele, ele caía e levantava, porque bêbado é maluco. Tirou um cinturão, veio para cima de mim, depois que eu dei a última derrubada dele, eu saí correndo e fui me esconder, porque aí que eu fui ver que bêbado é louco, ele apanha, mas ele levanta para te dar porrada através. Aí me escondi, aí fiquei olhando assim, dizendo assim, meu Deus do céu, que identificação com as mulheres. Eu senti como se eu fosse as meninas ofendidas. Eu não gostei daquela maneira de dizer para duas meninas de 15 anos que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Eu me senti indignada como se eu fosse as garotas. Consta, agora vamos falar de romance, paixão, consta que você foi mais do que namorada do François Sever, que era corredor de Fórmula 1. É verdade. O que eu queria saber é se é possível viver... No Paris tudo é possível. Não, estou dizendo se é possível viver na sua totalidade um romance homem e mulher quando se é um travesti. Consegue-se. Você foi apaixonada? Você conseguiu viver uma relação equilibrada com alguém ou não? Se eu não tivesse, eu seria uma pessoa arrasada. Se eu não tivesse sido amada, seria arrasada. Porque o meu veículo não era prostituição. Então eu tinha que ter uma pessoa... Se eu não tivesse sido amado, hoje eu seria uma pessoa massacrada. Mas não é atrapalhado? Você ser, na verdade, um homem, você ter coisas... Como você diz, eu preservo as tofas e de repente você está vivendo, fazendo o papel da mulher num casal. Não é atrapalhado? Não. Porque o homem, quando chega perto de você, se estabelece o seguinte. Se ele te olha como mulher, na primeira frase eu já sei. Ele quer o batom, o cabelo e o salto alto. Ele quer a figura da mulher, ele não é homossexual. Ele quer o glamour, que as mulheres andam perdendo um pouco. Quando ele não faz muita objeção, eu já sei que o plano é outro. E como boa geminiana, não se esqueça que eu sou Rogério Astolfo. Danço conforme a música. Agora, solidão. Esse mal te aflige? Ao contrário. Eu preciso da solidão porque eu sou uma pessoa muito solicitada. Aliás, descobri em São Paulo que eu amo. Todo mundo gosta de São Paulo à noite, eu gosto de São Paulo de dia. Porque sair na rua aqui as pessoas param você, abraçam as senhoras, apertam. E isso supri essa sua... Eu não preciso de datafolha, do Ibope, nada disso, porque é o povo me parando na rua. 21 anos atrás, numa entrevista, você se declarava, sim, uma mulher infiel e absolutamente contra a monogamia. Você reviu isso ou não? Quando se ama, você não pode ser infiel, não é, Marília? Eu penso muito diferente hoje. O que você vai fazer quando ficar velhinha? E vai ficar inha ou inho? Eu acho que inho porque eu não tenho problemas, eu sou resolvidésima sobre esse assunto e não importa. O que importa é a mensagem de paz, amor e carinho que eu possa passar para esse público brasileiro que tanto me aplaude como artista. De frente comigo, Rogério, uma das mulheres mais conhecidas do país, vai estar de volta daqui a pouco fazendo bate-bola. Até já. Bate-bola, jogo rápido com Rogério Astolfo, Barroso Pinto, mas antes uma perguntinha. Rogério, o travestismo hoje no Brasil, ele é parecido com aquele de quando você surgiu, foi fazer o show legal, foi trabalhar com o Carlos Machado, texto de Stanislau Ponte Preto? Não. Você tinha que passar pelo coreógrafo, pelo diretor, pelo maestro, você tinha que saber fazer tudo. Hoje o que é o travesti? Hoje, elas se acham lindas e é mais fácil ganhar um dinheiro às vezes na esquina. Agora, tem muita gente que leva a vida, isso não é extensivo a todas. Tem muita gente, eu conheço até operadas maravilhosas com filhos adotados com a cabeça muito bem no lugar. tudo depende do QI da pessoa. Se você tem um QI ruim, querida, nada vai te ajudar. Mas o enfoque está muito em cima de prostituição, foi isso que você disse. Então, é para meninado tomar muito cuidado. Toma muito cuidado, é. Agora, elas estão fazendo uma coisa fantástica, as meninas. Travesti nenhum na prostituição sai sem camisinha. é o mínimo que se espera, não. Mas tem muita menina aí que, de repente, você, que antigamente jogaram a culpa em cima dos homossexuais, essa culpa da AIDS. Hoje em dia, as pessoas estão apavoradas, porque tem qualquer garota na rua onde você sai. Ontem, aqui em São Paulo, eu vi uma garota que eu achava que ela era da sociedade, eu virei para o chofer e falei assim, moço, essa menina é de prostituição? Ele falou, é, elas estão pagando faculdade com a prostituição. Que era uma garota dava mais, você olhando, era assim, classe média altíssima. Porque prostituta é uma coisa meio sambada, meio jogada, né? Eu fiquei horrorizada. Vamos fazer um bate-bola, mas é jogo rapidíssimo? Vamos ver. Uma boa briga, de quem com quem? Eu com Cássia Kiss. Por quê? Porque ela foi muito infeliz numa declaração no Faustão, quando perguntaram para ela que se ela tivesse um filho homossexual, como ela reagiria? Ela dizia, não saberia onde teria errado. Pegou uma briga forte. Eu xinguei, ela pariu dois filhos em seguida. Eu odeio mesmo, Falta de caráter. Como personagem histórica eu queria ser? Rainha Elizabeth I da Inglaterra. Por quê? Porque Ana Bolena, não casar, dar o pescoço. Aquela menina com quatro anos ninguém matou, conseguiu ser a maior rainha da Inglaterra. É a história da minha vida. Eu jamais comeria? Maguila. Eu não estava falando disso, eu estava falando de comida mesmo. Eu disse, o policialista. Quando eu estou romântica, eu? Eu viro uma cinderela. Televisão e erotismo são compatíveis? quando você ver Charles Stone Instinto Selvagem, são. Mas isso é cinema. É. Ah, você... Televisão e erotismo. Nem sempre. Tem muita coisa indo para a televisão que não me agrada. Por exemplo? Não gostei daquela cena da branca colocar a droga. O país já está tão conturbado. E aquilo pela televisão me pegou muito mal. que hoje eu seguro minha bolsa com tanto medo de alguém botar uma coisa e dizer assim, vai na bolsa dela. Então você nem está falando de erotismo, você está falando de violência em geral. Em violência em geral, isso. O meu maior preconceito é? Preconceito? Eu não tenho preconceito. Não é possível. Um algumzinho. A gente sempre não tem. A gente às vezes se esconde da gente mesmo, bota aqui atrás, assim, mas tem algum? Talvez na prostituição. Você contra a prostituição e você tem um certo preconceito contra pessoas que se prostituem. É isso? Preconceito, se ela for inteligente, nem tanto. Eu não aguento as burriças que sou obrigada a escutar. A pessoa mais sexy do país no momento? Mais sexy? Carolina Ferraz. Eu dedicaria meu Oscar a? Fernanda Montenegro. Rogéria por Rogéria ou Astolfo por Astolfo? Você escolhe. Rogéria por Astolfo. Então, diga. Eu fui um homem-mulher que deu certo. Funcionou. Porque sempre levei para o artístico da coisa. Nunca querendo me confundir. Mesmo que tenha dado declarações meio absurdas no início, porque a mídia, inclusive o futebol, eu sempre me centralizei, porque eu costumo me olhar nua na frente do espelho para ver se eu estou... Posso falar? Posso, Maria? Pode. Com tudo no lugar. E ali é a maior prova da minha capacidade. Aí eu me vejo, me vejo Astolfo, eu digo, graças a Deus, ninguém conseguiu tirar. Mulher, ação, tum, cruza as pernas, vira uma mulher. Muito obrigada, Astolfo, Rogério. Agora eu vou sair daqui tão confusa. Obrigada pela entrevista. Beijo gostoso, adorei, querida. Obrigado a vocês. Até o próximo domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho